Quero uma lua cheia Quero ares de criança, coração Quero uma odisseia, meu conto Que seja um canto pros leais O advento do alento Eu quero o tempo que reateia Aquele primeiro amor dos casais Quero ver vir a fumaça Atrapasse a traição Se a dor se torna a raiva Nunca passa a aflição Estou farto de vingança Coração Coração Quero andar sem direção Ter motivo pra soltar Um grito altivo E saltar sem razão Eu quero rir tudo prazer Um agito pra vencer a solidão Quero uma lua cheia O sol que se incendeia lá no mar Quero abrir a porta inteira Coração 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 Coração